Avisei a polícia, corri o mercado todo com os homens da tecelagem me ajudando, não consegui encontrar minha mulher. Ela pode ter ido? Como é que eu posso saber, tio Ábido? Ela pode ter sido assaltada, pode ter sido atropelada, sei lá. Zoradi disse que ela fugiu. Pra onde ela ia fugir? De quem ela ia fugir? Saíri, eu sei que você gosta de sua mulher, mas eu não vou permitir que você envergonhe a nossa família aceitando essa mulher de volta. Olha lá! Cuidado com o julgamento precipitado, Ábido. Você está difamando a minha sobrinha. Espera lá, Ali. Espera lá. Difamando não. Está difamando, senhor. Está supondo que ela tenha feito um ato escandaloso. Enquanto ela estiver desaparecida, ninguém pode afirmar nada sobre ela. Uma mulher que foge do marido já está tendo um comportamento escandaloso. Você não pode afirmar que ela tenha fugido. E se fugiu, você não pode afirmar que ela tenha fugido do marido. Lembre do que diz o livro. Eu estou repetindo o que a sua criada disse. Está escrito no Alcorão com todas as letras pra quem quiser ver. Aqueles que difamarem uma mulher casta e inocente serão julgados nesse mundo e no outro. E vão receber o castigo nesse mundo e no outro. Ali! Ali! Oitenta chibatadas, Ábido. Oitenta chibatadas é a pena prescrita pro difamador. Eu sei muito bem o que está escrito no livro, Ali. E sempre vivi de acordo com os ensinamentos desse livro. Mas não está vivendo agora, Ábido. Você entrou na minha casa pra difamar minha família. Difamar minha espinha. Eu não vou... Estou abrindo o Alcorão pra ver se ele me dá uma resposta. E o que ele respondeu? Eu vou abrir de novo. Eu vou abrir de novo. Um Deus... Repouso o destino... De todos os assuntos. Zoraide... Me conta outra vez... Como foi que você deu pela foto da Jade? A gente ia pela Medina. Saíri. Me dá o telefone do Mohamed. Tio Ábido, a gente não precisa deixar Mohamed preocupado agora. A família da gente tem que participar do nosso alegre e do nosso triste. Me dá o telefone do Mohamed. A família da gente tem que participar do nosso alegre e do nosso alegre e do nosso alegre. Eu estou tão feliz daqui no Brasil. Eu não volto nunca mais pra Marrocos, Latifa. Nunca mais. E Lela Nazira? Porque eu fui abençoada quando eu vim pra cá, Latifa. Fui abençoada. Alô? Bem? Tio Ábido? O quê? O que a senhora está me falando, meu tio? Acho o rei do Moshkila, mas que grande desgraça. O que foi, Mohamed? Fala. Sim, sim. Nós vamos estar rezando aqui. Alê, Maac. Tua prima fugiu. A Jade? Foi com o brasileiro, não foi? Não sei. Eu boto as minhas duas mãos nas brasas, como foi com ele. Eu vi o jeito dela, toda enfeitada, querendo ouro, gastando todo o dinheiro de sair. Eu disse que ela não servia, não disse. Mas vocês dois, vocês não me escutam. Um já está lá, todo enxovalhado. Vamos esperar o outro agora. Você vai me devolver, Mohamed? E aí, não tem? Mais eu vou me.